Meu caneco, hoje a gente vai brincar de mãe se esconde, e beleza, vocês dois vão contar enquanto eu me escondo, beleza? Ah, tá bom então, xingando, bora lá Vamos cantar, Sandega, vamo lá Sim, bora Beleza, pode contar aí até, sei lá, 50 Vai, então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Bichal, esse game é de verdade Beleza, o que o Atos e o Sandega não sabem é que eu tô com um mod onde eu consigo mexer nas escalas do Minecraft, olha só Eu posso ficar muito pequeno ou muito magro, cara, primeiro eu patrolar eles, eu vou ficar bem magrinho Ih, caraca, olha só a finura que eu tô Eles tão lá dentro contando ainda, olha só, o Atos tá roubando, Atos, nada de roubar, hein, cara Ô, ô, o que? Não, eu só tava respirando Olha aqui a placa, ó, não vale roubar Não é que eu tava muito fechado aqui e tava faltando ar Não, não, bora dar uma escondidinha Tá, beleza, eu vou me esconder atrás dessa seca Ei, eu tô pronto já Ah, pode ir já? Pode Até onde ele pode ir? Ele pode ir fora da vila? Só na vila, só tô na vila Ah, ele só tá na vila, então E, Atos, você tá bem quente, cara, você passou do meu lado Quente? Sério? Calma aí Ele deve tá aqui pela porta Será que ele tá ali atrás desse negócio? Não faço ideia, cara, pera aí Tá, beleza, eu vou aproveitar que eles tão por ali e beleza Ô, galera, eu vou bater Olha ali, olha o Xinglau, pera aí Um, dois, três, três Não, não valeu o Xinglau Ele apareceu do nada Eu não tô roubando, eu tô lendo a placa ali, ó, não vale roubar Eu tô bem tranquilo, tá? Tá, pera aí, vamos definir uma coisa Vale se enterrar? Se enterrar vale, mas aí você tá apelando, né, cara? Não, você não vai estar se enterrando aí, xinglau Eu não tô, Atos Quando eu vi o Xinglau só tava aqui, ó E já foi bater o nome, cara Do nada Eu tava aqui também Eu tava dentro dessa casa, eu vi Ele apareceu do nada É, é o seguinte, ó Eu vou dar mais três chances pra vocês E vocês não me acharem Vocês têm que me passar um pix de cem reais Eita Não, eu não vou passar pix nenhum A gente vai ganhar Ô, Sandega, eu acho que ele tá usando Morph Ele só pode, cara Alguma coisa ele deve ser Eles acham que eu tô usando Morph, mano Tá, vai ser melhor patrolar eles Agora eu vou ficar bem pequenininho E vou entrar ali dentro da base deles, cara Eles não vão esperar por isso Calma, eu acho que eu consigo me trepar aqui Como se fosse uma árvore, cara Calma, calma Será que meu nome não aparece? Eu espero que não Sandega, vamos fazer diferente agora Tem uns villagers aí Ataque esses villagers pra ver se tem um Xinglau Não, não façam isso Não façam isso, por favor Ô, pai Então só pode ser ele se ele tá com medo Deve ser Eu acho que é esse aqui Esse aqui é o Xinglau Vai, vai Ai, ai, ai Vai, vai, vai Aí, boa Não, não era Não era o Xinglau Não era Aí, agora Calma, vou aproveitar olhando essa casa Já que eu tô aqui perto Eu também vou dar uma olhada nas casas Talvez ele tá embaixo da cama Ô, Sandega, olha aqui O quê? Não, não, o Xinglau Não, não, não O que que ele fez? Não, o Xinglau Miserável, não valeu Vocês estão fracos, mano O que que é isso? Ô, Atos, você me falou que era bom no esconde-esconde, mano Não, mas você não tava aí e apareceu do nada Não é possível Deve estar usando algum mod Sim Não Eu vou jogar sério Eu tava jogando de olho fechado com você, Xinglau Agora você vai ir Ah, entendi Vocês estão em dois e eu tô em um só Sandega, eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia O que, o que, o que Vai embora, Xinglau Tá, tá Assim, ó Assim, ó Vamos ficar um escondido Esperando ele aparecer Aí a gente vai tentar flagrar cedo Boa Vai, eu vou ficar aqui, então Aqui no baú aqui Só esperando ele ver Eu vou bater o nome dele Boa, boa Ah, ó, Xinglau, já foi? Ah, ainda não Eu vou me esconder Você tava escutando o que a gente tava falando? Não, essas paredes são grossas, cara Relaxa Que bom, então Vai, vai se esconder logo Ah, eu vou contar agora Vou contar Agora eu vou ficar pequeno de novo Ah, eu fiquei fino Eu vou me esconder agora Atrás desse baú Cinquenta Bora, bora, bora Foi cinquenta Não, bora você só Que eu vou ficar aqui dentro Beleza Eu vou dar uma olhada nessa flor aqui Eu também não vou muito longe, não Ai, eu tomei uma flechada O que, o que? Da onde? Onde que foi? Eu tô me fechando, vem cá Vem cá Eu tava olhando pra lá Calma, não, não posso Eu vou ver se eu acho ele aqui É, e fui eu que aceitei, ó Foi pra lá, foi pra lá Bora atrás dele, então, bora Ele deve estar em cima do telhado De uma dessas casas Sim A gente nunca olha pra cima Tá, eu vou dar a volta aqui atrás E ver se ele tá aqui atrás Eu vou ver se eu acho ele em cima dos telhados Pera, não deixa a casinha ali Não deixa a casinha ali Aqui não tem nada, não Não dá pra ver os telhados Olha ali Atos, olha ali Atos, bate, bate Um, dois, três, cheguei Não Galera, olha só Pelo amor de Deus, cara Vocês tão ruim demais Eu acho que o Atos bateu primeiro Então, conto É, dois a um, né, Atos? Não, não pode Isso aí é dois a cinco Pra nós É, tamo ganhando Ô, galera Pra ser mais sincero Se vocês me encontrarem Agora Eu vou passar pra vocês mil reais Mil reais Não, mil reais Não, agora vamos fazer direitinho Agora, agora Sim, vai, vai Vamos encontrar ele E jogando justa Mas, ó Não vamos ir muito longe dessa casa Vou começar Eles não me encontram Além de eu ficar pequenininho Eu consigo também ficar gordo, ó Eu consigo ficar gordo Ai, eu fiquei gigante Eles vão me ver Eu apertei errado Não, 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 não Calma, calma Pequeno Meu Deus, eu fiquei gigante, cara Eu coloquei o comando errado Calma Esses comandos aqui acabam me confundindo E, cara, eles iam me ver agora, mano Tá Vamos ver aqui Eu fiquei bem gordo e pequenininho Eu fiquei rebaixado Agora eu vou entrar aqui dentro dessa casa Me esconder embaixo da cama Cinquenta Terminou Tamo procurando Bora, 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 bora então Aqui, calma, o quê? Já foi cinquenta Já foi, já foi Ó, talvez ele seja algum desses aqui que tá atacando Eu vou matar esse gordo Ai Não, não, Sandega Não era Era um golem normal Ó, galera, vou dar uma dica pra vocês Eu tô dentro de uma casa Uh, pera Então eu vou procurar em todas as casas O problema é que essa casa aqui E a entrada é do outro lado, Sandega É muito perigoso a gente ir do outro lado Pô, ó, ele falou que tava dentro das casas, né, Atos Sim A gente não procurou nessa aqui ainda Essa aqui? Sim Olha ali, olha ali Olha ali Que burrão, olha que burrão Ele tá embaixo da cama Pera, vamos fingir que a gente não sabe Eu sou o aldeão, galera Olha, olha, um aldeão, acho que é ele, hein, Atos Estou acreditando que eu soubeu Nossa O aldeão, sim É Pera O xing lá tá fugindo Ele tá indo bater lá É, pega ele, pega ele Pega o xing lá Ô, Sandega Olha o que eu vou fazer aqui Aí vou colocar uns blocos Pera, quebra isso aqui, ó Quebra esses aqui Porque ele vai levar um susto Não coloca uns pra ele não conseguir escapar aqui também Boa, boa Mas e aí, gente, como é que vai bater o nome dele? A gente deveria ter colocado do lado de fora Pera, aí vamos quebrar E aí a gente coloca os blocos Tá, vai, vai Eu vou quebrar aqui bem rapidinho Só pra dar uma olhada e dar um susto nele Beleza, beleza Oi, xing lá Vai, corre, corre Vem, vem, vem Eu vou fechar Corre, corre, corre Vai, vai Eu tô abaixado Eu tô devagar Eu tô devagar Eu vou bater, eu vou bater Eu vou ganhar Eu tô criativo A gente vai ganhar mil reais Vai Um, dois, três, xing lá Um, dois, três, xing lá Conseguimos Mil reais no Pix Mil reais, xing lá Ó, ó Calma, calma Então eu tenho uma contra-proposta pra vocês dois Não, não Se vocês conseguirem me achar Dessa vez Eu vou pagar Cinco mil reais Opa, agora Tá, mas se a gente não conseguir achar Aí é vocês que tem que me pagar Mas vocês não são os bons, não? A gente é muito bom A gente achou ele ali Quase impossível A gente vai conseguir Você vai ver, xing lá É, bora então Agora a gente sabe teus truques Agora vai ser fácil, né A gente amanjou a do xing lá Nossa Então pode contar até assim Que eu vou me esconder bem longe agora Tá bom, então Tá, beleza O que eles não sabem É que agora eu vou ficar minúsculo Mas é minúsculo de verdade Eu vou ficar no tamanho de um pixel Menor ainda isso Agora eu vou entrar Lá dentro do listão Ô, ô, Sandega A gente tá no 30 Mas eu vou dizer assim Já tava no 60 Isso, boa ideia, vai Tamo no 60 já, xing lá Meu Deus, eu não chego nessa casa Beleza, eu tô bem na frente da porta Eu vou dar uma espionadinha Pra ver se eu acho ele Não, ele não é brilhada Calma Onde é que será que ele foi? Eles aí, mano Eu não tô achando ele Calma, vê se você achou Será que ele foi lá na floresta? Oi Vocês tão terminando aí de contar? Já, já terminamos Já terminamos Estamos atrás É, ele é justo Meu Deus, eles tão roubando na cara de pau É, eu vou dar uma dica Eu tô bem longe Bem longe? Pera aí Ô, Sandega Eu acho que ele tá virando blocos Ele tá usando aquele mod de virar blocos Nossa Verdade, mas xing lá Você tá na vila ou você não tá na vila? Uma dica pelo menos Longe dessa vila Ah, meu Deus Será que ele Pera, acho que ele é aquele bicho ali Ele virou um Enderman Ô, xing lá Sim Esse, esse aqui é o xing lá Acho que é É o xing lá Só pode Calma, eu vou te ajudar Um, dois, três Xing lá Batei, bate Eu tô batendo meu nome aqui, ó Ó, xing lá Pera, pera Eu e o Atos A gente tem uma proposta pra você Ó, a gente tá te devendo 5 mil Tá Mas Se a gente achar agora Você nos deve o dobro Meu Deus Só que se a gente não conseguir achar A gente te deve o dobro também Eu achei justo, cara E eu quero o dobro Tá bom, então Vai que já Vou começar a contar Um, dois, três Quatro O que contar até o final, Sandega? Vamos dar uma espiada Ai, ai Ele tá olhando Ele tá olhando Ô, Sandega Eu conheço o mod que ele tá usando É esse aqui Sério? Sim Vai, então Olha só Eu vou ficar bem pequeno Aí, você acha que tá bom? Ou tem que ser mais? Tem que ficar menor ainda Menor ainda? Olha agora, Sandega Olha agora Meu Deus Agora vai funcionar Só que você tá muito devagar É que eu tô devagar Não, mas eu sei como resolver, Sandega Agora eu tô muito rápido Galera, eu tô vendo ele Olha só Eu vou ficar aqui embaixo desse trilho Pra ele não conseguir me ver Agora eu vou ficar pequenininho Entrar aqui Eita Agora que eu fiquei pequenininho Eu tô vendo uma formiga em chamas E eu sei que isso aí é o Atos Calma aí Ele tá achando que vai roubar de mim, mano O rei das trollagens Eu vou entrar aqui dentro do carrinho Como vocês podem ver Eu fico bugado Eu tô tão pequenininho, ó Fico embaixo do carrinho Mesmo se o Sandega olhar dentro do carrinho Ele não vai conseguir me ver Ó E o Atos, ele tá ali, ó, galera Tá, eu vou só esperar o Sandega vir aqui O Atos vai informar onde eu tô E eu vou deixar o Atos gigante Aí nessa confusão eu vou bater meu nome Ó, ó, Sandega O Sandega O Atos, cadê? Cadê o Atos? Eu tô aqui embaixo Olha aqui no trilho Aqui, tá me vendo? Sim, tô vendo você Tô vendo você Tô vendo esse carrinho se mexendo aí? É... Um pouquinho só, olha que legal Vou empurrar ele bem rápido É o Jinglau Eu tô vendo a bunda dele Pra baixo do carrinho Sim Calma, calma Tem como eu ver? Eu não consigo ver É que ele tá bugado Ai, eu fiquei gigante Não, como assim ficou gigante? Eu tô gigante, Atos Como assim? O que você fez pra mim? Não, não, você usou o comando Meu Deus Eu também Eu também tô gigante Ah não, Sandega Olha o que eu tô fazendo comigo Ai, como assim? Olha o tamanho do Atos, cara Eu tô pequenininho perto do Atos agora Eu nem tô cabendo na minha câmera Meu Deus do céu Eu não consigo mais entrar na casa Ah, tá travado tudo, Sandega Eu não consigo entrar dentro da casa Agora eu vou rebaixar o Atos Ô, Sandega Tá muito grande pra entrar na casa, né? Eu não consigo, pera Eu vou quebrar o telhado e eu vou tocar Não, não consigo Não, não consigo Olha o Atos O Atos virou o mundo, mano Olha isso Eu tô vendo vocês Estou pulando em cima do Atos O Atos tá tipo em 2D, cara Xinglau, isso não vale Esse foi o vídeo Muito obrigado E tchau